Eu sou a Nádia Kerecuk, eu vim morar em Londres quase 31 anos atrás, como doutoranda, fazendo doutorado aqui na Universidade de Londres. Eu sou filha de refugiados de guerra, meus pais vieram da Ucrânia, como refugiados da guerra eles tiveram 10 dias de português em Hamburgo, eles foram o trabalho forçado na Alemanha, foram levados da Ucrânia. Eu fui à escola brasileira com 6 anos e aos 10 anos eu comecei a estudar línguas estrangeiras. A minha paixão por gramáticas e pensamento gramatical data do tempo que eu comecei a a língua inglesa e também comparar o português com o ucraniano, com as outras línguas. Eu comecei a estudar primeiro gramáticas descritivas, depois pensamento gramatical e daí eu me aprofundei na base filosófica de gramáticas. E essa base filosófica de gramáticas que me trouxe ao doutorado, assim acabei fazendo pesquisa que eu faço até hoje em pensamento gramatical do século XIV em diante. Quando eu digo, quando eu falo de filosofia da gramática, eu digo que ideias, que pensamentos que fazem a base, que criam a base para o gramático, a pessoa que escreve a gramática, descrever a língua. Através dos séculos, diferentes gramáticos utilizaram diferentes formas, mas todos eles descreveram o substantivo, o verbo, o adjetivo, a qualificação, a ação, o nome das coisas. Nossa tradição de hoje, do século XXI, é baseada em mais de 20, 25 séculos de prática. E é muito interessante ver, por exemplo, quando eu comecei a estudar isso, é como nas gramáticas ucranianas tem mais o funcional, o uso da língua, a descrição, e nas brasileiras nossas são normativas. Nós tivemos a NGB, a nomenclatura, que era, basicamente, eram as regras escritas e que se você descumprisse as tais regras, você estaria descumprindo a lei, que é uma coisa muito interessante. Isso me criou um grande interesse. Então, quando eu estava fazendo meu mestrado ainda na Federal do Paraná, eu comecei a trabalhar com isso. Isso me levou àquela linha fronteiriça entre linguística, entre estudo de língua, e a parte de ideias, de como as ideias evoluem no tempo e espaço. Isso chama-se história de ideias. O conceito de alguma coisa evolui. É como uma bola de neve. Você joga aqui, eu estou fazendo a analogia da bola de neve aqui em Londres, porque naturalmente se você rolar uma bolinha pequena de neve para baixo de um gramado ou um morro, ele vai pegando mais e mais bola e também, ao mesmo tempo, vai pegando gravetos, outras coisas e vai aumentando. Então, inicialmente, um conceito, por exemplo, de masculino e feminino, ou neutro, de gênero, por exemplo, ele foi acumulando, foi dando mais e mais concepções. Mas isso se aplica a todas as áreas de conhecimento. E o avanço em ciências é muito importante. Algumas ideias muito antigas que as pessoas tinham na concepção de mundo acabaram evoluindo e trazendo os grandes avanços tecnológicos, científicos. Até essa ideia de nós termos computadores, que eles conseguem falar conosco. Hoje, a gente usa os nossos telefones, que são computadores ultrapoderosos, comparados aos primeiros que apareceram nos anos 80, que nós todos usamos. E eles vieram de uma ideia que apareceu lá no século XVI, onde as pessoas começaram a usar a base matemática do pensamento, vendo como você poderia fazer. Os primeiros automatons, as primeiras máquinas foram criadas naquela época, quando a ciência deu um pulo muito grande, quando dentro aqui na Inglaterra, o empiricismo grande, a pessoa que concebeu a Royal Academy, a Academia de Ciências, ele estava pensando empiricamente. Então, ele testava tudo empiricamente, Francis Bacon, que depois fez o grande plano de ter essa academia que tem mais de 300 anos. Todas as ideias foram evoluindo. Então, se nós pensarmos que a Ada Lovelace, que é filha do Lord Byron, fez os cálculos matemáticos, essa menina sofreu, sofreu, aliás, de sarampo, e ficou paralisada, etc. Então, ela começou a estudar matematicamente e junto com Babbage, no século XIX, ela começou a evoluir justamente os computadores que deram origem aos computadores que nós usamos hoje. Esse é um exemplo, assim, de ideias, de como elas se transformam. E eu acho que é muito importante também acentuar o fato de que era uma mulher, que naquela época não havia mulheres na ciência. Então, ela progrediu. Isso é muito interessante. Para quem conta a história de ideias, essas coisas são extremamente importantes. E aí